A Procuradoria pedia prisão perpétua. A sentença que se conheceu esta terça-feira foi de 14 anos de cadeia para o autor do ataque ao autocarro do clube de futebol alemão Borussia Dortmund em abril do ano passado. O homem de 28 anos, identificado como Sergei Wennergold, foi considerado culpado de 28 tentativas de homicídio pelo Tribunal Estadual de Dortmund. Pretendia alegadamente provocar uma queda nas ações do clube na bolsa em que tinha investido e contava enriquecer com a especulação. O caso remonta a 11 de abril de 2017, a altura em que três explosões atingiram o autocarro da equipa alemã quando se dirigia para o estádio onde tinha encontro marcado com o Mónaco num duelo dos quartos de final da Liga dos Campeões. Duas pessoas ficaram feridas, um polícia e o jogador espanhol Marc Bartra.